E um homem de 31 anos foi preso com 88 cápsulas de cocaína na rodovia Raposo Tavares, em Venceslau. Ele viajava num ônibus que saiu de Mato Grosso do Sul. Durante a fiscalização, a droga, como a gente está vendo, foi encontrada dentro de uma mochila do passageiro. Tudo junto, deu cerca de 1 kg de cocaína. O homem segue preso à disposição da justiça.